O Olho Sem Retorno A noite passada vi você discutir Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, vai! Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Ele te pede desculpas Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir Se eu estou aqui Sem que você me ama Falta só decidir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Simbora! E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Oh, oh. Não adianta tentar se esconder, porque sempre vou te procurar, vou andar colado em você, onde você for eu vou estar, até em seus sonhos vou aparecer, nem dormindo vai me esquecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai notar que é inútil tentar me deixar. Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração. Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração. Coração Ei, coração Não adianta tentar se esconder, porque sempre vou te procurar, vou andar colado em você, onde você for eu vou estar. Até em seus sonhos vou aparecer, nem dormindo vai me esquecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai notar que é inútil tentar me deixar. Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração. Coração Meu anjo, meu sonho, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração. Coração Sem retoque Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tira você do coração Eu quase pirei Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tira você do coração Eu quase pirei Já me toquei o que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, 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 sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, 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 sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Olho sem retoque Olho sem retoque Olho sem retoque Porque o que você quer Porque o que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Se tá nem bebo se saída Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O som queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O som queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Vivo mergulhado em você Meus ver 24 horas Querendo te ver 24 horas Por dia Pessoa De te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Num carro, num trânsito, indo pro trabalho Num rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Um três, um quatro, um cinco da tarde Encontro os amigos para um rapial Até nessa hora eu confesso, meu Deus Bate em mim uma saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Vem acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Sem retoque Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo E você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Se me der mais uma chance Não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Que você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Se me der mais uma chance Não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Pra você não fui sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Se me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não fui sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Você fez tudo errado Se me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder É o fim do nosso amor Não quis te perder Olhos sem retoque Sempre quando chega a noite Estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Um só coração Um só coração Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol apareça Aparecer Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara aqui não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Olho sem redor Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Essa você conhece Lá do centro Fica o tempo todo só pensando em mim Diz que me ama, diz que tá afim Mas no fundo só quer me fazer chorar Agora é tarde e tudo já passou Da minha vida não dou explicação Você maltratou demais meu coração Agora você está aprendendo realmente o que é o amor Jogou sua vida fora Dedicando alguém que nunca te deu valor E não venha com esse papo furado Dizendo que está arrependida E que quer voltar Sai coração Eu agora estou em outra Dedicando a minha vida e a minha paixão Fui apenas mais um bobo Um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos Hoje esse jogo virou A sua vida acabou 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 Fica o tempo todo só pensando em mim Diz que me ama, diz que tá afim Mas no fundo só quer me fazer chorar Agora é tarde, tudo já passou Na minha vida não dou explicação Você maltratou demais meu coração Agora você está aprendendo realmente o que é o amor O que é o amor Jogou sua vida fora dedicando alguém que nunca te deu valor E não venha com esse papo furado Dizendo que está arrependida e que quer voltar Sai coração Eu agora estou em outra dedicando a minha vida e a minha paixão Fui apenas mais um bobo, um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos Hoje esse jogo virou A sua vida acabou Acabou Sai coração Eu agora estou em outra dedicando a minha vida e a minha paixão Fui apenas mais um bobo, um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos Hoje esse jogo virou A sua vida acabou Acabou Diretriz Produções 7536252493 Ou 91728044 Olhos sem retor Outra vez eu entrei no boteco e enchi a cara E fiquei até de madrugada falando em você Meus amigos me falam que droga esse papo não para Esse filme de amor pirata ninguém mais quer ver Droga que ela é do sem retoque É chique, é brega e todo mundo gosta Ela não vai voltar meu amigo Põe essa barba de molho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar meu amigo Eu venho aqui te encontrar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Outra vez eu entrei no boteco E enchi a cara E fiquei até de madrugada Falando em você Meus amigos me falam Que droga esse papo não para Esse filme de amor pirata Ninguém mais quer ver Toca aquela É doce em retoque É chique É brega E todo mundo gosta Ela não vai voltar meu amigo Põe essa barba de molho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar meu amigo Eu venho aqui te encontrar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser Seu pior inimigo Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser Seu pior inimigo É o sem retoque Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente o teu carinho Me faz bem Pois só você que tem A cura pra essa dor Que machuca, tritura, consome O meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem E o meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem É amor É paixão É loucura É loucura É céu É trovão Então vem Não diz não Traz a cura pro meu coração Não posso mais viver sem ter você Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Pois só você que tem A cura pra essa dor Que machuca, tritura, consome O meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem E o meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem É amor É paixão É loucura É céu É trovão Diz que vem Não diz não Traz a cura pro meu coração É Homer O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo, me marcou, ficou dentro de mim e agora eu não sei te esquecer. O tempo não pode apagar o que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a mina é uma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim. Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. Você invadiu minha vida, tirou um caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento e você não sai do meu pensamento, não vou te esquecer. O tempo não pode apagar o que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a minha alma é uma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo e meu fim. Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. Você invadiu minha vida, virou um caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, mas você não sai do meu pensamento, não vou te esquecer. Você invadiu minha vida, virou um caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, mas você não sai do meu pensamento, não vou te esquecer. Saudade procura e te chama a todo momento, mas você não sai do meu pensamento, não vai ter um pensamento, não vai ter uma vida. Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer É difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz embora a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar E você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz embora a dor de machucar meu coração Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Apaixonado eu canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não Mas tomo assim levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom que me consola Me falando ela volta, amigo, calma Sem ela fico perdido Meu Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Apaixonado eu canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não Mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom que me consola Me falando ela volta, amigo, calma Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não Mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom que me consola Me falando ela volta, amigo, calma Apaixonado eu canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não Mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom que me consola Me falando ela volta, amigo, calma O ano sem retoque O ano sem retoque Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano Essa minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Ou tira do meu coração Esse amor que me mata Ou tira do meu coração Esse amor que me mata Chega mais Meu amigo nojo nas teclas Solta a voz Deixa comigo o Jaldinho Telefona, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Que é um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento me traga você Que em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor que me mata Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Sem retoque É amor demais Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Toda noite saio com os amigos Saio pra balada Tento te encontrar Coração então viaja longe No segundo volta Começo a pensar Coração logo acelera Quando penso em você Toda noite eu bebo todas E não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Toda noite saio com os amigos Saio pra balada Tento te encontrar Coração então viaja longe E no segundo volta Começo a pensar Coração logo acelera Quando penso em você Toda noite eu bebo todas E não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Diz aí A carne é fraca, coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo E não te esqueço 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 Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo E não te esqueço E não te esqueço торов E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas se a gente se encontrar, ninguém pode saber E já vencei sem o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto